De tal, você ser dono do seu próprio negócio, família inteira trabalhando em casa, milha exposta, todo mundo ajudando né? E você que está desempregado ainda, pelo amor de Deus, e vai trabalhar em casa com a própria família, é, compacta print, esse é o caminho certo. Com mais de 60 modelos em máquinas e parcelas a partir de 120 reais por mês, você já pode montar o seu próprio negócio. Então comece já uma atividade fácil e lucrativa, produzindo e vendendo camisetas, canecas, capinhas de celular, simples né? E uma infinidade de outros produtos. Peça agora, mas agora mesmo a sua compacta print em 12 meses sem entrada e sem juros, com super desconto, mas desconto mesmo. E ainda ganhe um kit especial de produtos para você já sair faturando. Quer dizer, não vai reclamar mais que está desempregado, que está andando aí procurando emprego. Não, não tem. Acabou! Você vai ser dono do seu próprio negócio. Você vai se orgulhar. Você vai se orgulhar. A primeira, a segunda, você for pagar. A primeira. Sem pagar, você já compra a segunda, porque já está dando com essa... Sem juros, gente. Ligue agora mesmo para 3188-7000, 3188-7000 ou acesse o site compactaprint.com.br. Conheça todos os modelos e faça o melhor negócio da sua vida. Agora, se é ocupado, não se preocupe, ligue novamente que a Compacta Print retorna a sua ligação, sem custo nenhum, compactaprint.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br